Olá, boa tarde, eu sou Luciano Seixas e a partir de agora trago as notícias do Governo Federal, aqui na TVNBR e pela Rede Nacional de Rádio. Continuam na Câmara dos Deputados os pronunciamentos e debates na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem as informações. Paulo, boa tarde. Olá, Luciano, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Neste momento são os deputados do PSDB que estão utilizando a tribuna aqui no plenário Ulisses Guimarães para se posicionar em relação ao processo de impedimento. Lembrando que para ele ser aberto e autorizado pela Câmara dos Deputados, são necessários pelo menos 342 votos favoráveis na votação que está marcada para a noite de domingo. Mais cedo, outros dois partidos também se utilizaram desse direito, o PMDB e o PT. Lembrando que os 25 partidos que têm representação na Câmara dos Deputados podem utilizar a sessão desta sexta-feira para discursos de até uma hora e esse tempo de uma hora pode ser dividido em até cinco parlamentares de cada um desses partidos. Em relação aos parlamentares do PT, que foi o segundo partido a discursar aqui no plenário Ulisses Guimarães, todos os deputados se posicionaram contra em relação aos dois pontos centrais do pedido de impedimento do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Eles disseram que os decretos orçamentários publicados pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado não descumpriram a meta fiscal e que o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra não pode ser responsabilizado à presidenta Dilma Rousseff, já que é uma jurisprudência do Ministério da Fazenda e do Conselho Monetário Nacional. O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Afonso Florenci, afirmou nesse tempo que ele teve de uma hora, ele foi um dos deputados a discursar, até porque ele é líder, que aqueles que hoje defendem o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff no passado foram a favor da ditadura militar e da tortura no país. A consciência democrática brasileira se mobilizou e hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular. Ao discursar no plenário, o deputado Paulo Teixeira disse que a oposição não se conformou com a vitória da presidenta Dilma Rousseff nas urnas e, desde a eleição passada, vem tentando tirá-la do poder. Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos do povo brasileiro nas eleições de 2014. A oposição não se conformou e, desde então, busca impedir o governo de governar, busca desestabilizar o governo e agora quer retirar o governo. A deputada Benedita da Silva destacou os principais programas sociais do governo federal e afirmou que a oposição não venceu a eleição nas urnas e agora quer chegar ao poder sem os votos da maioria da população. Eu não me venho agora se vestir de verde e amarelo para dizer que estão defendendo o Brasil porque já vimos este filme em outros momentos. Eu já disse e vou repetir o que falei na comissão. Eu também sou brasileira. Eu também tenho orgulho. Mas eu não tive a oportunidade que hoje muitos jovens têm, os seus filhos na universidade, o Minha Casa Minha Vida, onde muitas pessoas ficaram nas ruas sem casa e hoje elas têm casa. Este é o crime cometido por Dilma Rousseff. O líder do governo, o deputado José Guimarães, disse que a sociedade deve se unir contra o processo de impedimento na Câmara. Para ele, trata-se de um golpe contra a democracia brasileira. A democracia está em jogo. O Estado de Direito Democrático está em jogo. E nós precisamos derrotar essa farsa autoritária e golpista de meia dúzia de fascistas que querem governar o Brasil sem voto. Tudo pela democracia e todos contra o golpe. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi o primeiro a defender hoje no plenário da Câmara a rejeição do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Em discurso, Cardoso afirmou que o processo é nulo porque resulta de uma vingança que configura falta de poder de finalidade. Este processo teve início num ato viciado, num ato nulo, em questão que ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, que foi um ato do senhor presidente da casa, Eduardo Cunha, que hoje a dirige, em retaliação ao fato do partido da senhora presidente da República ter negado votos para a sua não abertura do processo de cassação. Esta retaliação viciou este ato e é fato notório. E eu só vou invocar um testemunho, um único testemunho, desse desvio de poder. E o testemunho foi do homem que me antecedeu na tribuna, o professor Miguel Reale. Logo após a aprovação da decisão de sua excelência, o presidente Eduardo Cunha, abrindo o processo de impeachment, declarou à imprensa o subscritor da denúncia, o professor Miguel Reale, abre aspas, foi chantagem explícita. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara documentada pela imprensa e testemunhada de público pelo próprio subscritor dessa denúncia. Isto foi feito. Não se trata, portanto, da questão de suspeição. Não se trata da questão de impedimento. Se trata do uso de uma competência legal, distorcida, viciada, ofensiva às razões pelas quais ela deveria ser exercida. É esta questão que nós temos para defesa arguído. É nula abertura desse processo de impeachment. Houve uma violência à lei. Houve uma violência ao Estado Democrático e de Direito. Porque ameaça, retaliação, não é fator decisório para afastar um presidente da República. E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. E o Palácio do Planalto lançou um site onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para o Brasil que ainda aguardam votação no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. O site Em Defesa da Democracia, com textos e vídeos, foi citado hoje pela presidenta Dilma Rousseff na página dela em uma rede social. Na publicação, a presidenta afirma que desde outubro de 2014, setores da oposição não aceitam o resultado das eleições presidenciais, articulam a desestabilização econômica por meio de pautas bombas, dificultam o desenvolvimento do país e tentam atacar a democracia com um impeachment sem crime de responsabilidade. E conclui com a afirmação não vai adiantar, estamos firmes. Para ter acesso às informações da página, é só acessar a página em www.emdefesadademocracia.gov.br Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouco às 4 da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.